E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Entendo, né? Até parece. Ah, é. Qual que se tira a foto com o relacionamento? O boy bota a mão na barriga e o povo tá com três meses. Não, sabe exatamente, né? Até o sexo. Sabe, pessoal? Logo acha que tá grave. E aí, a gente já conversava sobre filhos e tudo mais, casamento. Tá, Isabela e qual que é o outro? Se for menino, aí o menino que tá tendo uma briga. Vamos lá, gente, enquete aqui, ó. Eu gosto de Ítalo. O Matheus gosta de Ícaro. A gente ainda não sabe. Ah, vai estar lindo, né? É, não, gente. Mas é porque eu acho que Ítalo é mais bonito, entendeu? Eu não acho Ícaro feio. Ítalo, Ícaro. Ítalo, Ícaro. Eu gosto de dois. Ícaro é o mais forte, eu acho, assim, Ícaro. Ítalo. Ícaro. Eu pensei na chamada, na escola, entendeu? Sim. Mas aí a gente... Qual que é o sobrenome do Matheus? Matheus de Souza. Olha eu, quase bugando aqui. Não sabe o nome do bote. Quase tem o nome do bote. Não, é Matheus de Souza. Matheus de Souza. Ícaro... De Souza. Não, Ícaro... Qual o sobrenome que você vai querer pegar? De Lucas. Ícaro de Lucas Souza. É de Souza ou Souza só? É de Souza. Caraca, vai ter dois D. Não, mas acho que dá pra tirar um, né? De Lucas de Souza? De Lucas de Souza. Será que pode? Gente, não chama filho pra mim agora. Não chama. Dá três vezes ela. É, a publi, ó. Eu segurando o negocinho assim. Ícaro vem aí. Não, não vem. Vocês pensam em ter filhos logo, assim? Vocês planejam? Então, a gente tem muita vontade de ter filho. Não me vejo assim sem ter filhos. Só que no momento, eu acho que ainda não tô preparada. Porque assim, eu acho que tudo muda, né? Eu tenho uma rotina muito agitada. E criança tem que ter um tempo. Você tem que se programar. Então, a gente também quer casar. Eu tô pensando em depois, entendeu? Quando que vai ser o casamento? Ano que vem. Ano que vem a gente casa. Vai ser no Rio? Isso, vai ser no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro. Ai, que demais. Mas aí, eu penso em ter daqui a cinco anos, mais ou menos, entendeu? Mas a casa já tem um quartinho ali, caso... Já, é verde. A parede é verde, eu falei. Eu já falei que eu sou economista, né? Eu vou economizar esse monte de vaca. A parede é verde, eu falei. O primeiro vai ser menino, que vai ser o quarto do safari. Só botar assim. A menina também. É, a menina também dá pra ser safari. Só botar um negocinho ali, pô, safari. É um tema, né? Dá pros dois ali. Se também não for, vai lá. Ela já pintou o quarto. Já, não. É porque a parede já é verde, né? E aí vai ser safari. Ah, então pra Isabela ou pro Italô, que vai ser Ítalo. Não vai ser o que ele quer. Vai ser Ítalo, vai ser Ítalo. Vai ser Ítalo. Mas não me vejo assim, sem ter filho. Teve um momento, né, que eu pensei. Eu falei, ah, eu acho que eu não quero ter, né? Porque a gente tem que avaliar, pensar no nosso futuro. Se a gente quer ou não, entendeu? E tá tudo bem. Ele não quer ir, exatamente. Mas eu tenho muita vontade. E ele também tem. Ele tem, acho que cinco sobrinhos, mais ou menos. Ele é muito apegado, muito carinhoso. E esse dependência dele, a gente já teria hoje. Ah, mas é assim, dependendo do homem, já tem, né? Eu falei, claro. Porque é nós que paramos. É, exatamente. Quantos anos o Matheus tem? O Matheus é mais novo. Ele fez 25 agora. Ah, tá. Fez dia 25 de março. Hoje é que dia? 20. Dia 29. É recente, então. É, foi. Eu tava lá. Eu vim pra cá agora, né? Mas eu passei o fim de semana curtindo com ele, aniversário dele. E a gente já tava há dois anos sem passar aniversário juntos. Ai. Porque ano passado eu tava no BBB. E no ano retrasado foi pandemia. Então ele tava na mãe dele e a gente não ficou juntos. E aí E aí E aí E aí E aí